E aí pessoal, beleza? RimaSlogaD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSlogaD E hoje vou mostrar aqui para vocês as melhores rimas da batalha do P7 Espero que goste de verdade rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Você é a Naya, nem é a Naja, então reaja, tranquilidade mano, que a sua rima é muito frágil Você não entendeu como é que eu faço um atamento plástico, você não entendeu como é que agora eu vou ser mais clássico Não adianta, tranquilidade, minha rima no crepe, Naya seu corpo enterrado embaixo dessa praça 7 Você não entendeu como é que a rima fraga, em vez de pirulito o lince vai trazer a daga Eu sou Naya, não sou Naja, porque rimo na vertente, você com essa rima paia, não vai pra frente Amigo, sei que parece serpente, rimando ser falso, só falta trocar de pele na minha frente Só que eu faço trocadilho sim, você tá de camuflado, porque quer esconder de mim Só que não adianta improvisar, você pode ir pra qualquer buraco e a Naya vai te achar Só que eu não sou uma cobra, tá ligado, minha rima é no shape, você não entendeu como é que eu sou um clássico Me chame de Whitesnake, Suavidade, você não entendeu, a rima é o clepe Estilo Sonserina, você não viu, Sirius são black Não é, nem nada black, porque na verdade parceiro você é moleque Por isso que você não manda a punchline, você tá subindo e descendo, então é slackline Não é slackline, minha rima é o som, na verdade você não é anaconda, você não vai aguentar piton Suavidade, você não entendeu, minha rima quer função, estilo um dragão de Komodo, eu sou dragão Eu não sou anaconda, mas você atua, não sou anaconda, mas agressivo e te engulo como uma Entenda, é desse jeito a minha rima, só que você é fraco e vai perder pra essa mina Anaconda não, você não entendeu minha rima, eu concordo, eu sou um filme de terror Serpentes a bordo, tá vendo como é que a rima é tenebrosa Cuidado que eu não aguento o perfume das rosas Se é um filme de terror, então perde a esperança É perfume das rosas, eu tô na doce vingança Te mata, eu seu privete Porque você rimando é só moleque Hoje cê vai entender os mistérios O monstro que vem do fundo dessa braça sete E é que eu administro Sabe, cê pede ajuda pra Cristo Eu que trouxe essas rimas do monstro Que tava debaixo do obelisco E adivinha quem que trouxe Contou como foi se você fosse logo Porque eu não prorrogo O seu final acaba aqui agora E eu dissolvo, MC eu resolvo Vocês conversam lá com seu prólogo Pois essa conversa é só comigo Não com egocêntrico, isso é o meu nome Eu vou te dar uma surra Agora me acompanha Cê não é obelisco ou atormentador Entrena sua mente e eu sou obelisco de mãe Ei, tá fudido amigo Vale a sua aí sem improvisação O seu monstro da praça sete Cê só cola aqui porque tem premiação Aí, eu jogo na cara Que bom dia, expectativa Realiza tua vida Tô aqui mano, é três semanas seguidas Três semanas seguidas Só que aqui eu faço esse grito E adivinha minha premiação Descer pra cabeça de favorito Tá entendendo? Meu mestre é pesado Vou te mostrar quem que é aliado Você é o obelisco de mãe E eu sou chinelo teleguiado Você não rimou legal Sou pastor, metralhadora Sou uma baiana de pau O que eu sou repetiu? O que eu sou repetiu? Você é a culpa é da cães E eu sou a baiana de pau Só que não custa a pena Se eu ver a sua aqui não vale a pena A baiana é de pau que nada O seu flow é garota de panima O que você tá falando? Lima que é a sua doadora A baiana é de pau Tá, 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 tá Pastor, metralhadora O que eu sou repetiu? Você é a culpa é da copiadora Você é o MC ou você é o imbecil? Aí irmão, olha só mano Sem simpatia Eu sou o cara que faz original Você não sabe fazer Você vai lá e prosse Você não rimou nada Você é a pura piada Veja quem quer da quebrada Eu não sou o imbecil Cristiano Ronaldo Eu sou a besta enjauada Você não sabe o que faz Você é um hilário Você é um idiota Ou imbecil Talvez um retardatário Aí irmão Para por favor Você não é a besta enjauada Você tá rimando Você tá cagando Por favor Você é uma bosta parada Você não rimou nada Irmãozinho não faz Gente com a ação Porque mesmo assim Você cagando Mesmo resultado Tomou no botão Você me mata parceiro Só que você sabe Rimando aqui na batida Eu sou preto Gato preto Contra você Eu tenho sete vidas Engraçado Por isso memu Que agora esse é o prefácio Achei que será hidra Vem acabar com 14 vidas Você tem sete pra mim Vai ser mais fácil Você tá tentando mesmo Ou é pra morrer Você já tá ligado Que o Dario já vai correr Se liga mano Que eu chego fazendo Mandando minha rima Você tá com prata Tá ligado Meu parceiro Que eu chego Mandando minha rima Que é muito rara Então Tá ligado Você é o PLX PLX Vou te atropelando Mano Só com a minha BMX Tá ligado Meu parceiro Mano Que minha rima é entre linha Eu tô tipo GTA E eu tô bandidão Tô com cinco estrelinhas Rima estrelinha Só que mano Eu sou apocalipse Tô embaçando estrelinha Pode me chamar Até de eclipse Por isso vou à frente Meu mano Você fala até de BMX Rima decorada Desapega O LX Qual que é na vida Você sabe Não vale de nada No final das contas Meu mano Você lança flow Só não rima nada Por isso eu vou à frente Então aqui você se cala Minha corrente de prata Meu mano Igualzinho minha bala É eclipse Meu mano Só que eu rimo Sem esforço Hoje eu sou lua sangrenta Pra botar o seu pesco Tá ligado Corte do espadachim Pede a estrela cadente Pra você ganhar dinheiro Eu conheço um cara Que chega e sempre perde Pra mim Numa batalha Já ouviu BK Você é escroto Você não corre como eu Um correria Sempre reconhece o outro Mas olha só irmão Que eu improviso Conheço um cara Na batalha Que eu deixei Por de queixo caído Olha só irmão A ideia é pouca Você falando de cara Mas pra mim Você faz é várias É caras e bocas É caras e bocas Você sabe que eu não vejo Conheço o cara Chegou na batalha Eu quebro o queixo Então quebra o queixo Por isso tá de pose É porque ganha do champa Meu mano Hoje tá doce E o baile tá uma uva Mas você vira vinho Porque na frente Você é grande Mas vira menino Então olha na retina Que você tá derretendo Me chama de frontboy Sua cara tá fervendo Ganhar do champa É doce Você não arruma nada Mas ganhar de mim Na sete Aí a pista tá salgada Aí irmãozinho Você não indola Por isso que eu faço de rap O que eu vivo Eu faço agora Mas pode ir pra mano Eu sei que você é meu fã Porque eu tô gordão de rap Temperando Você me chama de Jacão Você sabe que você não erra Batendo na sua cara Você dá a volta carocelo Irmão Na minha frente Você dança a valsa Você não tem o flow Que eu tenho E se tivesse Faltaria salsa Ah Você tá de gracinha Você é Jacão Eu sou o Paola Falta cebolinha Falta cebolinha Eu tô te batendo na praça O Rick Zinc Bota fogo E já faz a desgraça Entendeu meu mano Faço a ruaça Batendo na sua cara Bota o fogo Você me chama de forbaça Fogaça Você me dá insônia Sua MC é de Masterchef O meu é de mestre De cerimônia Aí Você é vagabundo Tipo Nesse pique Seja bem vindo a meu fã E pode ir pra meu mano Sou freestyleiro Sou mestre de cerimônia Piano e se também Faço uns coreto E aí Não dá nada Você desce do salto Não é mestre de cerimônia A torre só faz teatro Isso é Isso aí E não é brito Suave Porque cê tá ligado Desespero Achou que ia ganhar E eu levei por terceiro Cê tá ligado Meu parceiro Verso cê na azeta Jogador caro O jogo acaba nos noventa Jogo não acaba nos noventa Cê já tá ligado Mano eu rimo em cima do instrumental O jogo não acaba Porque cê tá ligado Só acaba Quando o hábito Só apito no final Ele apita no final Agora eu vou te matar E você vai ficar de bababá E vai ficar pedindo vá Só que cê tá ligado Não tem vá No desespero No caminho Cê é Flamengo Hoje ficou no cheirinho Não sou Flamengo Mano É que eu sou da zona norte Puxo Não tem de letra Mano Onde a coruja Toma Cê tá ligado Tá confuso Eu sou É É Realmente meu parceiro Realmente é bruxo Só que percebeu mano Esse aqui é o conteúdo Realmente eu sou o bruxo E essa aqui é na linha Tô matando o Dario Olhando pra camerinha Até fiquei sem resposta Camaradinha Cê tá ligado Meu parceiro Eu sou poderoso Se eu fosse seu pai Falava que eu tava É Fiquei um pênalti Na rima Cê se fudeu Eu que eu vou fazer no fone O Dario agora perdeu Realmente é urugário Agora cê se fudeu Prete gol de cabadinha Meu Deus Tô louco a ver E gol Praça 7 Muito foda Só que eu vou matando o foco Vou mostrando que cê é idiota É praça 7 Esse é o caminho 7 Conte lá Enquanto ataque Pois eu sou sétimo filho Entende foco Como que eu digo Essa batida Fazendo freestyle Pra mim cê desanima Olha o PH No movimento feudal Racionais Nem somando grau Na moral mandou essa rima de novo Cê movimenta igual feudal Eu movimento é o foco É isso Falou de 7 em cima da batida Atende esse chamado Tem 7 dias de vida Meu Deus Sua mente tá presa num calabouço Vai tromba com a Samara Eu te jogo dentro do poço É isso Cê sabe Que você não me estampa E você não vai ver luz Eu jogo lá e fecha a tampa Não, não, não Cê perde porque Cê é arrombado Nacional de MG Realmente foi um chamado Entende de 5 pra mim Você pro quê? Foi do fundo do poço Hoje pra sair da TV Calma aí Que eu acho que cê tá emocionado Ainda não chegou Quando chega cê tá ocupado É isso Cê não entendeu O que aconteceu Ele ligou Você mostrou Foi o foco Foi o foco Quem atendeu Foi o foco que atendeu Você não é do teto Deu uma taxa postal Foi seu telefone preto Entende? Como que eu digo Sem impetuância Nunca vai ter um sentido Uma noite Ser uma criança Ele é meu impresso Sabe que eu tô na sede Como se fosse o sertanejo Hoje eu te taco na parede Então bote outra ficha Junta com o ND Naldinho Vou te chamar de lagartixa Isso é papel de polícia Entende? Que a gente vive Uma democracia Até porque Hoje cê finge Taca na parede Isso é grafite PCT Que o rap vive Nada disso O meu universo A sua identidade Eu só quero ver no verso Só que cê sabe Que você não demonstrou Parece um personagem A máscara cê não tirou Isso é brincadeira Isso é brincadeira Não é brincadeira, caralho Questão de posicionamento Eu posso me posicionar Sabe, mano, eu vou te amassar Ah, mano, eu posso até te enterrar Mas você sabe Que você não vai nem conseguir voltar Falou que eu era o Rock Lee Só que esse livro eu li É o livro de Eli Mano, eu tenho um rubi Que ele pode até brilhar Eu te mando lá pro céu Se já tá ligado, mano Eu vou lá para a torre Então Tem mais uma, irmão Se acostuma, cê sabe Sabe Então Cê sabe Deixa, mano, que eu vou te matar Eu te gosto Deixa Então Então Chama os amigos E pede ajuda Quem ruge é o leão Cê tá fudido Olha a chupa Pode ter certeza, irmão Que é bacana Você tá fudido Que eu sou o rei da savana Você é torre e feio E mano, tá de brisa Eu vou te deixar torto Que nem a torre de Pisa Você se fudeu Eu sou um gladiador É o coliseu Você é o leão Mas Você não pisa nesse ringue Hoje eu tô na montanha Você vai conhecer o tigre Aê Sabe, mano, o Dário te humilha Você é torre de Pisa Só torre de Bastilha Você é o tigre Eu sou o leão E tô com nala Já que você é o tigre Eu te deixo de bengala Não é a torre de Bastilha Quando cê tá rimando É um bastardo da família Só que você não consegue Você vem e agora para Indaga Vou te ganhar Fala Raku na Matata Mano, eu sou o Mamute Ou quem sabe, mano, do Orkut Não é Raku na Matata Eu tô tranquilão Porque nessa base Cê sabe que eu sou leão Cê grita essa música Rimando Esse é o timbra Só que canta pra mim Porque eu que sou o Siba Você viu que ele falou Um monte de vez Que era leão A diferença, mano Que eu faço com o coração Bagulho é muito sério Rimo no instrumento Gosto cara de amarelo Vai rugir e fala Sem papo de ficar preso Cê sabe que eu quero Uma rima mais nova É que eu nunca gostei De ver pássaros Dentro de uma gaiola Eu tô abrindo essas portas Você não sabe Mas você se importa Porque isso daqui, meu mano Dentro do seu peito Eu sei que conforta Como se eu tivesse busca Não sabe que eu nunca Vou viver sozinho Eu gosto de voar por aí Mas eu sempre volto Para o meu ninho Afinal de contas Sabe que eu tô sempre Por essa trilha É que o meu voo É solitário Mas eu não me esqueço Da minha família Essa é nossa diferença Parceiro Sabe que agora que eu vou te explicar Você sempre sai Sem o seu ninho Eu saio sempre E levo o meu ninho Pra lá E cê tá entendendo Agora eu vou explicar Porque eu faço rima Minha família é o hip hop Ou seja Ela tá em todo lugar Você não consegue entender Sem a vida camarada E quando eu faço a rima Ela é pela Essa é a nossa piada Mas você não tá vendo mano Que você tá dando papo de vagabundo Traz sua família pra rua Mas existe perigo nesse mundo Você não tá entendendo Que nesse mundo Existe muito perigo Por isso que eu sou o João de Barro O que eu amo Eu guardo comigo Realmente pode ter um perigo Só que o verso agora trava Realmente minha família Pode ter um perigo Eu sou o primeiro que pulo na bala E é isso que eu tô ligado O verso agora É isso que eu tô ligado É isso que eu tô ligado Você vai pular na bala Comigo vai ser diferente Porque eu quero a paz O primeiro a descarregar Tira a arma do pente Ou tira o pente da arma Você não tá entendendo Não fecha com a arma É que eu só uso minha palavra Para rima Eu não uso o karma Eu não uso o karma Realmente no verso Agora eu não me estresso Você quer uma arma na mão Solta um beat Me deixa com a do verso Eu mato qualquer um na minha frente Eu mato qualquer oponente Porque quando eu percebi Que eu era foda Nenhum foi o suficiente Não precisa mais de arma Você não tá entendendo Eu não vou parar De tanto evoluir A arma sabe que começou Até bomba nuclear Só que pra mim é diferente Mano Vou fazer isso E vou um disclaimer Enquanto você vive no mundo de barro Eu desmonto a bomba igual o teu meme Essa nota de referência Não é meu parceiro Que no verso agora rima que é pra plateia Você é uma bomba nuclear Eu julgo parceiro É uma bomba de ideia Então vem pegando meu parceiro Que o verso agora tá na linha É tipo uma sopa Só que é uma sopa de letrinha Eu faço rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bubebe Eu amo rap Eu faço rap Caralho Eu quero ver matar esse cara na levada do bubebe Torre de papel Só que com meus vestes é explosivo E eu misturo com gasolina Você falou de torre de papel Hoje sua torre vai cair igual mulher a da China Só que na verdade você não pega Ô filhão Eu lembro que você falou que joga Igual tava réu Ô taparel Porque meus vestes são azedo mano Então tava réu Você não pega Penso na verdade Esse moleque não é tava réu Nadando igualzinho tava réu Meu lance é muito trocadilho Você não troca o disco Porque na verdade aqui mano Você falou de comida azeda Sua rima é feia Já rimou os quatro versos Calma que você toma feia Mano você tá ligado Você comete igual a pele É, é, rima Mano sabe que é feia Calma que eu já volto Tá ligado eu não revolto Bagulho é sério Mostrando como que hoje é É o seu velório Mano você falou de comida azeda Eu sei que é o que serve pros meus manos da cadeia Tá hora Tá hora Ei, mano Rima feia Essa aqui é improvisada Rima feia Feia É só sua travada Porque na verdade Minhas irmã eleza Falou de sistema Sua mente que tá presa Não, não tá presa mano Sabe que eu faço de improvisação Se ela tá presa Eu faço é revolução Mano você tá falando que eu tá te travando Foda-se mano Eu sou humano Faz a revolução Só que cê como essa chacina Cê não sobrevive igual carandiru Por isso na verdade Processo que é tepado Cê não é detento Só que na rima eu faço um diário Não, não faz um diário Vai se fuder Diário é que eu escrevo 509E Cê tá entendendo Que agora eu vou bater Mostrando que na base Mano você vai morrer Na verdade Sim, eu encontro Sua coluna 509E Preso Exilado Nunca Cê não pega mesmo Aqui eu sou sombrio Sou o PLX É o raio-x do Brasil Mano Cê é PLX Na moral Essa é a verdade Eu canto É PJL Pus mano É liberdade PLX Sabe que eu sei feliz Na favela É tudo que eu sempre quis É o que sempre quis Só que eu tô no argumento PJL tem que ser livre Seja um exemplo Porque na verdade Você é mané Cê quer PJL Mas nem livre Você é Eu não sou livre mano Como assim Eu sou cuzão Eu tô fazendo hip hop Cus irmão Eu tô solstão Tá entendendo Essa que é a verdade Agora eu vou mostrando Que é rap de verdade Barulho pra bater Nasceu Quem não nasceu Não nascerá Vai marchar Ou vai morrer Vai morrer Vai matar Onde ele Onde ele Onde ele Caralho Sem caralho Sem caralho Sem caralho Sem caralho Onde ele Onde ele Diferença Duma rima Tá livre Duma rima Dita Trancada É que você Só pensa Merda Sua mente Deve Tá privada E eu tô Me sentindo Como se eu Fizesse Num estilo Livre É que minha rima Me dá Asas Como se eu Voasse Feito Um colibre E nessa Batalha Sabe que eu tô pronto para te dar um esporro Rimo pro mano, pras mina Eu rimo até mesmo para um cachorro É que cê não tá entendendo Rima no mano, eu faço com capricho É que ela ama os animais Tá ligado, eu sou o bicho Agora eu tô entendendo que cê é sequela Gabriel Bilhão é o rimo Até amanhã sua rima é mais feia que a sua panela Cê tá entendendo que eu faço é assim Mano, calma que eu vou até o fim Mano, cê tá olhando bem feio Olha pra cara do assassino Cê tá entendendo né fim Agora eu rimo é bem assim Cê tá atacando merda mano Só que pra mim você é o ratinho Cê falou de descendo na privada Na moral mano, você só dá blefe O rato não desce na privada Ele te controla, tô que nem Bastercher E eu tô igual o rato do Willy Cê não tá entendendo moleque É que eu já peguei o tempero E nessa batalha eu tempero minhas treques Cê falou de panela, sinceramente eu sou MC Como que eu trouxe panela Eu moro a 150km daqui 150km Eu sei que cê vem de longe Só que eu rimo calmo que nem monge Mano, hoje a batalha é pro subiki e que nem monte Que cê vem de longe Mas tá ligado que eu faço minha rima Eu também fiz ilogio e tô na disciplina Ganha aqui a melhor rima Então vamos fazer rima mano Sinceramente cê só falou balela Porque na hora de me atacar Cê inventou mais desculpa e falou de panela Então não tô te entendendo Sinceramente eu tô no caminho Essa panela só tá dentro da sua mente Acho que você é o menino maluquinho Só que eu falo meu mano Sabe que eu vou rimando Enquanto me alza na sua mente Rima de 3, 2, 1 Sabe eu faço isso Quando eu faço a rima Sempre mantenho meu compromisso Faço freestyle bolado Sempre no meu dia a dia Sua peita é tarde, day creator Hoje eu vou ter que matar o meu cria Tá entendendo como que eu faço Tipo old school ou talvez nova escola Você tá vendo como é que eu te bato Meu mano você só fica de marola Fuma maconha enquanto os cara tá rimando E nunca presta atenção Por isso que você é fraco Vai parar dentro da minha mão Eu tava fumando enquanto os cara tava rimando Realmente então deixa eu explicar Ó quem quer me cobrar Os cara tava rimando e você no celular O que é que eu tô dando sozinha O que é que eu tô dando sozinha Boa!